Em Barbosa, um projeto de lei da mesa diretora da Câmara quer aumentar os salários dos servidores. O assunto tem gerado polêmica. Com pouco mais de 6.500 habitantes, Barbosa é uma cidade onde a tranquilidade é característica presente nas praças e ruas. Mas um assunto tem gerado polêmica entre os moradores. É que os vereadores do município aprovaram por seis votos a dois um projeto de lei que vai aumentar o salário base dos funcionários concursados em 35%. Medida essa que não agradou nada, nada a população. Pra eles tá muito, porque eles já ganham razoável. E o nosso aumento, o que que vem? 17 reais? O que que a gente faz? A gente devia pensar um pouco mais na situação que tá a cidade, ao invés de pensar só neles. Eu acho muito errado, porque ninguém tem aumento de 35%. 35% é dinheiro, não é? Caso o projeto vire lei, os salários do diretor legislativo e do assessor jurídico legislativo passariam de cerca de 7.600 reais para mais de 10 mil reais. O contador legislativo, que hoje recebe 5.142 reais, poderá ganhar quase 7 mil. O mesmo aumento seria sentido no cargo de auxiliar legislativo. Enquanto ele ganha pouco mais de 3 mil, passaria a ter a remuneração de 4.156 reais. Já o auxiliar de limpeza e copa teria um aumento de 775 reais no salário. Em cidades maiores como Aracatuba, por exemplo, os salários pagos pelas mesmas funções são bem menores. Uma diferença que varia de 1.800 a 5.600 reais a menos. Mas aqui na Câmara de Barbosa, os vereadores que aprovaram o projeto acreditam que essa foi uma forma de regularizar o aumento depois que a Justiça o considerou abusivo. Para a oposição, tudo isso foi feito para garantir, para sempre, o aumento dos salários. Em 2001, foi criada-se uma lei na Câmara que eles teriam 20% de aumento para trabalhar, 25% do salário base deles, para trabalhar em horários, tipo assim, em sessões, que são à noite, em reuniões, em veloz, na Câmara, quando se abre a Câmara em outro horário fora da sessão, eles receberiam 20%. Foi feita-se a lei, a lei está aqui, a lei está válida. Mas o juiz entendeu que essa lei também era irregular. E depois foi dado também um decreto, feito um decreto legislativo lá, uma resolução, onde eles receberiam mais 15%. O juiz também entendeu que esses 15% eram irregulares. Então, o que aconteceu? Cortou. A polêmica ficou ainda maior porque os funcionários do Legislativo já tiveram reajuste de 5% neste ano, bem acima da inflação, que fechou 2017 em 3%. Agora, o projeto de lei está nas mãos do Executivo. Segundo o prefeito, falou para mim pessoalmente, ele vai vetar, ele não vai sancionar a lei. E essa lei vai voltar para a Câmara e a Câmara tem o poder de derrubar o veto do prefeito ou acompanhar a decisão dele. É o que vai acontecer, os passos passam agora. Até o dia 28, chegou a hora de março, o prefeito tem para devolver o projeto para a Câmara. Nós tentamos conversar com algum vereador que votou a favor do aumento salarial, mas ninguém estava disponível para gravar a entrevista. Já o prefeito de Barbosa, Paulo César Balheiro, disse que pretende vetar o projeto. Se isso acontecer, começa uma queda de braço entre Prefeitura e Câmara, já que os vereadores podem derrubar o veto de se conseguirem a maioria absoluta em uma nova votação.